É hora de andeia aqui no Feminíssima E quando a gente fala em andeia, a gente fala em básicos Básicos de super qualidade E agora, no inverno, não é, Ana? Um bom básico são os térmicos, não é? Que a gente usa por baixo São os térmicos que todo mundo quer, todo mundo precisa e todo mundo gosta Gente, os térmicos são a salvação da gente Hoje aqui em Porto Alegre tá muito, muito frio Surpresa, Ana! Olha aqui! E é bom porque ele não faz volume Ele não faz volume A gente fica quentinha o dia inteiro E o bacana é que o térmico tu pode usar tanto por baixo Quanto ele sozinho como base com casaco, não é? Com casaco, com blazer, com colete Fica super bonito, não é? E tem também os infantis O João eu sei que usa direto, não é, João? Tu e a Cacá usam direto, não é? E vão quentinhos pro colégio mesmo só com o moletom, né? Porque a criança não gosta de levar casaco, não é, Ana? É ruim pra criança porque eles têm educação física Claro! E aí, pelo menos, protege do suor, do frio Recreio, né? Pelo menos tá, tu sabe que eles estão quentinhos E em movimento E em movimento Ana, hoje vamos falar desse teu conjunto de ribana que tu está usando Os TEDs a gente nem precisa falar também São andeia, não é? Preço dos TEDs, Ana? R$219,90 na promoção pra acabar com o estoque Últimas unidades, gente E esse conjunto verde musgo que a Ana está usando Ana, levanta pra gente mostrar A Ana está com uma cacharréu em ribana e uma pantalona A vantagem dessa malha é que elas são peças que tu usa inverno e verão E cada vez mais, é uma grande tendência A gente quer roupas duráveis e que a gente possa usar muito elas, não é? E são muito práticas porque elas não amassam Então a gente pode levar em viagem Elas esquentam, elas são leves No verão elas também funcionam super bem Com certeza É pro ano inteiro mesmo, de verdade E com certeza, mesmo com um frio muito grande A gente entra em lugares climatizados Tu quer tirar o casaco, não tem que estar com uma peça muito pesada embaixo, não é? E essa é uma base perfeita, não é, Ana? Perfeita, ainda a modelagem dela é incrível Porque a gola não aperta O que é super difícil de encontrar no mercado Foi o que a gente pensou em desenvolver Elas são bárbaras, gente Quanto é a cacharréu, Ana? R$79,90 e a pantalona Carmen R$129,90 Tem que correr, né? Porque preço assim, com essa qualidade Você não encontra Básicos é com a Andê A Andê você pode comprar através do Insta das Meninas Do WhatsApp Ou então ir no Showroom A tarde, não é? Que fica ali no centro comercial No centro comercial do Shopping Lindói A sala 411 E não precisa marcar a obra E não precisa marcar a obra Não precisa marcar a obra